Olá, crianças! Tudo bem? Tia Márcia está passando nessa videoaula para fazermos a correção da atividade anterior, viu? Algumas crianças precisam enviar, tá bom? Então, crianças, vamos lá! Crianças, nós temos aí um texto, vocês lembram? Que na aula anterior nós falamos sobre o gênero canção e que nós utilizamos esse texto para fazer a tarefa de casa? Sim, pois hoje nós vamos corrigir, tá? Então, crianças, vocês vão precisar da cor azul e da cor amarela, tá bom? Há uma questão aí nessa atividade que pede para você contornar, para você sublinhar, desculpa, viu, crianças? Para sublinhar, passar a linha nas palavras, nos nomes de instrumentos que começam com a letra T. Vocês vão passar de amarelo, tá bom? Passar ali embaixo do nome do instrumento que começa com a letra T, de amarelo. E o instrumento que tem a letra T no meio da palavra, vocês vão sublinhar de azul. Vamos lá? Vamos fazer a correção? Então, vamos lá, trombeta. Trombeta começa com a letra T, você vai sublinhar de amarelo. Teclado também, viu, crianças? Tambor. Agora a palavra atabaque. A letra T está no meio da palavra, então você vai sublinhar de azul. A palavra castanhola, também a letra T está no meio da palavra, é de azul, tá? A palavra tamborim começa com T, então você vai sublinhar de amarelo. Aí nós temos novamente aí, teclado, sintetizador, né, sintetizador azul, trompa e trompete de amarelo, tuba e trombone, né, trombone. E um flautim. Flautim é de azul, porque o T está no meio da palavra, tá? Agora vamos para a próxima página. Nós temos aí a palavra típanos, começa com a letra T, você vai sublinhar de amarelo. Tantã, também de amarelo. E baqueta de azul, porque o T está no meio da palavra. Então, crianças, e aí? Vocês acertaram? Lembraram da dica das cores? Muito bem, vamos para a próxima página. Olha só, crianças. Na próxima página, nós temos aí a questão 1, que pede para você completar o nome da letra da canção que você leu nas páginas anteriores. E aí, gente? Vamos completar? Letra T. Qual é o título aí? Toco, teclado, não é mesmo? Exatamente. Na questão 2, você vai encontrar os pares de palavras que rimam na letra da canção, tá? Tambor. Tambor vai rimar com sintetizador. Tamborim, flautim. Metais, mas. Trombeta rima com corneta. Então, observa, viu, crianças? Não esqueçam que as palavras que rimam, elas têm a mesma terminação, tá bom? Na próxima página, pede para você ligar a imagem de cada instrumento ao nome dele. E aí, viu, crianças? Entra essa parte da leitura com a letra cursiva também, que é muito importante, tá? Nós temos aí tambor. Você liga para o tambor. Teclado, castanhola e corneta, tá? Por isso, é importante de nós conhecermos as letras, tanto de imprensa, quanto as letras cursiva, tá? A questão 5 pede para você contornar as palavras que não fazem parte dos grupos de instrumentos musicais, tá? Nessa primeira ficha aí, em amarelo, nós temos tambor, teclado, tesoura e castanhola. Nessa primeira ficha amarela, nós temos tambor, teclado, tesoura, castanhola. Qual destes não faz parte em crianças? Muito bem, tesoura, né? Tesoura não é instrumento musical. Na ficha azul, nós temos flautim, trompa, tantã e pato. Qual destes não fazem parte em crianças? Patos, pato, não é mesmo? Não faz parte, não é instrumento musical. E na terceira ficha, tá? Nós temos trombeta, corneta, sorvete e atabaque. Qual destes não faz parte? Sorvete, não é mesmo? Então, crianças, é isso aí, tá? Quem foi acertando, marca o Czinho de certo, tá bom? Agora vamos para a próxima página, tá? Instrumentos citados na letra da canção, você achou mais legal ou gostaria de tocar? Aí é uma resposta pessoal, tá? Na minha opinião, eu, crianças, gostaria muito de tocar o teclado. E vocês, hein? Me contem, tá? Na questão 7, diz assim. A letra da canção, assim como o poema, ele é organizado em versos e estrofes. Assinale com X as alternativas corretas sobre a letra da canção. Letra T, toca o teclado. E aí, crianças? Possui quatro estrofes? Vocês já marcam o X, tá? É só voltar lá no texto e observar que ele possui quatro estrofes. Possui quatro versos? Não, né, crianças? Possui conjuntos de versos que são as estrofes, tá? Todas as estrofes possuem a mesma quantidade de versos? Sim. Vocês podem até contar, viu? Peguem uma estrofe, contem quantas linhas têm, que são os versos, e aí você compara, tá bom? Crianças, nós estudamos também, na semana passada, o encontro da vogal mais M, né? Que forma um som diferente. E também da vogal mais N. Na primeira questão da página 63, na letra A, pede que você escreva o nome do instrumento citado no texto acima. A gente colocou aí tambor, tá? E pede pra você contornar a sílaba que tem a letra M. E pergunta também qual é a posição. Se ela tá no início da sílaba ou no final da sílaba? Olha só, crianças, como as palavras mudam quando acrescentamos uma letra, tá? Então, depois da vogal, a palavra RAPA ficou RAMPA. A palavra LOBO ficou LOMBO. A palavra SOBRA ficou SOMBRA. A palavra TAPA ficou TAMPA. Então, crianças, na questão 2, pergunta, tá? Qual das alternativas está correta? No primeiro quadradinho, ao acrescentar a letra M, a escrita da palavra mudou, mas o significado e o som continuaram os mesmos? Não, né, crianças? Tanto a palavra mudou quanto o som. Então, você vai marcar o segundo quadrinho que diz que ao acrescentar a letra M, mudaram a escrita, o significado e o som da palavra. Crianças, na questão 3, pede pra você colocar as sílabas em ordem e formar palavras, tá? Vale lembrar, viu, que aqui é com a letra cursiva. Sempre que vier essas linhas em rosa, é com a letra cursiva. Agora, vamos continuar com o estudo, só que dessa vez, a vogal mais N. A mesma coisa, tá, crianças? Sempre que vier depois da vogal a letra N, assim como a M, o som será nasalizado, ou seja, vai ficar AN, EIN, IN, O, UM. Olha só, crianças, é que nós temos aqui na letra A. A palavra pandeiro. Pede também pra você circular e você marcar o X, onde a letra M aparece, se é no início da sílaba ou no final da sílaba. E aí, vocês já sabem, né, crianças, no final da sílaba. Pronto, do mesmo módulo lá que a letra M, quando acrescentamos a letra M e depois a vogal, nós formaremos outra palavra, tá? Vamos lá. Então, crianças, ao acrescentar a letra N, mudaram a escrita, o significado e também o som da palavra. Vocês vão marcar no segundo quadrinho, tá? E aqui era pra você decifrar, questão 3, as sílabas, né? Você vai riscar as sílabas e vai deixar apenas o nome da figura, tá? Nós temos pente, elefante, não esqueçam, tá, crianças, com a letra cursiva. Pronto, na questão 67, aqui na página 67, questão 1, pede pra você pintar as vogais de verde e as consoantes de azul, viu? Por isso, é muito importante vocês lembrarem o que é vogal, o que é consoante, tá? Crianças, em seguida, vocês vão escrever as palavras com a letra cursiva. Muito fácil, né, crianças? Crianças, aguarda a atividade de vocês, tá? Tanto esta que foi corrigida, como as próximas páginas, tá bom? Que serão apenas uma revisão do que nós estudamos no decorrer do mês, tá? Crianças, fiquem com Deus. Com a ajuda da mamãe, do papai e do seu orientador, responda as questões, tá? Qualquer dúvida, podem chamar a tia no privado, tá bom? Beijos, até a próxima aula, tá? Tchau!